DJ Carlos Miguel em antena É, é... É, é... É... É, é... Ok... É, é... É, é... É, é... É... Ok... Ok... Ok, everybody, lies down on the floor and keep calm O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?